Toda essa felicidade, que eu sei que é o que eu faço Eu não gosto de me explicar, eu não gosto de me explicar Toda essa felicidade, nos planos de identidade Mas podemos explicar, mas podemos explicar Toda essa felicidade, nos planos de identidade Toda essa felicidade, nos planos de identidade Por diogo também, nos planos de identidade Toda essa felicidade, nos planos de identidade Mas podemos explicar, mas podemos explicar Toda essa felicidade, nos planos de identidade Atenção 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 Atenção